Me dizer que cê vai desistir daquele sonho que você sonhou Muita fé, o melhor tá por vir, coloca tudo nas mãos do senhor Sei que às vezes parece impossível, ninguém falou que ia ser fácil chegar Vários vão se fazer de amiga e vão vir com palavras pra desanimar Mas não, não pode abandonar